E eu falo assim, uma coisa, a gente tá falando dos mecanismos, mas eu acho que é importante a gente citar aqui que hoje, por volta aí dessas transferências, né, então a gente tem o ITCMD, a gente tem o pagamento dos advogados, é a gente dizer que tá em média ali entre 13% e 15%, né, os custos com inventário. E quando a gente fala, por exemplo, de famílias, a gente também não pode esquecer que, por exemplo, uma pessoa que é solteira, mas que tem bens, ela vai ter que deixar esses bens pra alguém, né, porque se não fizer esse inventário, essa coisa, como é que fica isso tudo, né, como é que fica isso que a pessoa também adquiriu? A gente tem o hábito de falar assim, não quero deixar nada pra ninguém, né, quero que se dane, né, vamos falar assim, mas o... mas é importante, né, é importante a gente lembrar que a gente não vai estar aqui pra sempre, né, e mesmo sendo solteiros e afim, não tendo sucessões, a gente precisa realmente também se preparar pra que a nossa família ou pessoas ali próximas a nós consiga também custear tudo isso, né. Legenda Adriana Zanotto